Céu e mar Céu e mar, estrelas da areia Verde e mar, espelho do céu Meus desejos são estrelas pequeninas Rebrilhando de alegria por alguém que me quer vir Geralmente, o que a gente quer na vida É preciso se esperar pra acontecer Felizmente, a gente encontra alegria No carinho e devoção de um bem querer Céu e mar, estrelas da areia Verde e mar, espelho do céu Minha vida vou passando Meu amor eu vou amando E meu barco vou levando a céu e o mar Música 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 Céu e mar, estrelas da areia Verde e mar, espelho do céu Música 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 E Mark Boa noite, rival Abri o show com o Johnny Alf Prossigo com o Johnny Alf Letra e música dele Que antes que a bossa nova viesse Ele já fazia coisas lindas Pra gente cantar Nós Que revidamos a tristeza juntos E alimentamos a beleza juntos Pra progredirmos em fazer amor Nós Que agradecemos A emoção Traçada Conjecturando Em sensações caladas Pelos tributos de sorriso e dor Eu Que divulguei A minha mão Na tua Pra ter em ti A salvação Tão nua Que me agasalha Nesse espanto A sóis Tu Que respondeste Ao que eu tinha em mente Pra alimentar meu ar Meu ambiente E me aceitou Por complemento A nós 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nesse espanto a sós. E tu que respondeste ao que eu tinha em mente Pra alimentar meu ar, meu ambiente E me assentou por complemento a nós A noise 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 O seu nascimento 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 Que esquecemos de contar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz Sozinho 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 Cana Cana Amém. Amém. Sozinho. Música de João Donato. Letra. De Gilberto Gil. Eu aproveito essa letra Pra saudar Todas as noites do meu canto Aos meus chefes Fogo Terra Água Ar Beira do mar Lugar comum Começo do caminhar Pra beira De outro lugar Beira do mar Todo mar é um Começo do caminhar Para dentro Para dentro do fundo azul A água A água bateu O vento soprou O fogo do sol O sal Do amor Do Senhor Do Senhor Tudo isso vem Tudo isso vai Sai Pro mesmo lugar É um lugar O mar O mar é um Começo do caminhar Para dentro Para dentro do mar Para dentro do fundo azul Vai Pro mesmo lugar De onde tudo sai households Do que Soco Começo do caminhar Tipo Se Afais Soco And Quro Parou Eu gostava que você gostaria Eu gostaria muito Amém. Amém. Sal do Senhor Tudo isso vem Tudo isso vai Pro mesmo lugar De onde tudo sai Beira do mar Lugar comum Começo do caminhar Pra beira de outro lugar Beira do mar Tudo mar é um Começo do caminhar Pra beira de outro lugar Começo do caminhar Pra beira de outro lugar Começo do caminhar Pra beira de outro lugar Começo do caminhar Começo do caminhar Para ver a... Começou... Para ver a... Começou... Para ver a... Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Deixa que o meu samba Sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba Só dependa de você A dor é minha e nem doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Deixa que o meu samba Sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba Só dependa de você A dor é minha e nem doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Deixa que o meu samba Sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba Só dependa de você A dor é minha e nem doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Eu te amo, 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 tu amo, eu te 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 Dependa de você, a dor é minha Em mim doeu, a culpa é sua O samba é meu, então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Benzinho, saudade fez um samba em seu lugar Deixa que o meu samba sabe tudo, 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 tudo Você, manhã de tudo meu Você, que cedo entardeceu Você, de quem a vida eu sou E sei, mas eu serei Você, um beijo bom de sal Você, em cada tarde vai virar sorrindo de manhã Você, um riso rindo à luz Você, a paz de céus azuis Você, seremos bem do amor em mim Você, tristeza que eu criei Sorrindo você pra mim Vem mais pra mim Você, você, você Você, e sei, eu serei você Você, você Você, virá sorrindo de manhã Você, um riso rindo à luz Você, a paz de céus azuis Você, sereno bem do amor em mim Você, tristeza que eu criei Sonhei você pra mim Vem mais pra mim Vem mais pra mim Vem mais pra mim Aham Ah, delícia Dia de luz, festa de sol E o barquinho a deslizar no macio azul do mar Tudo é verão e o amor se faz Num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Vejo o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho ao coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho ao coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai O barquinho vai O barquinho vai Só me lembro muito vagamente Correndo você Seu sorriso Que era muito branco Me encontrou Só me lembro que depois andamos Mil estrelas só nós dois contamos E o vento sobrou de manhã E o vento sobrou de manhã Mil canções Só me lembro que depois Só me lembro muito vagamente Da tarde que morria Quando de repente Eu sozinho Eu sozinho fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente O quanto a gente amou e foi Tão de repente Que nem lembro se foi com você Que eu perdi Meu amor E o vento sobrou de manhã E o vento sobrou de manhã Mil canções Só me lembro muito vagamente Da tarde que morria Quando de repente Eu sozinho Eu sozinho fiquei te esperando Eu sozinho fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente O quanto a gente amou e foi Tão de repente Que nem lembro se foi com você Que nem lembro se foi com você Que eu perdi Que nem lembro se foi com você Que eu perdi Meu amor Meu amor Fim de noite Parceria com você É fim de noite Nossa estrela foi embora Seu olhar me diz agora Que eu vá embora também Num fim de noite Nossas mãos se separaram Nossos rumos se trocaram Nunca mais eu vi você E em cada dia Toda noite eu sofri Numa estrela da manhã Eu me perdi Num fim de noite Nossas mãos se separaram Nossos rumos se trocaram Nunca mais eu vi você Nossas mãos se separaram E em cada dia Toda noite eu sofri Nossas mãos se separaram 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 Copacabana Praia Dourada Marcada só em mim Sei do seu corpo de areia Sei das amagas sereias Asas atradas aos pés Ondas dos meus jacarés Copacabana Berço da bossa Coisas tão nossas Sim Ficou tão lindo o seu rosto Posto que tem mais mulher Venha comigo pra ver Tudo que eu quero dizer Ainda que seja breve Que leve a vida E mais Vamos por esses becos Esquinas, bares Que eu sei demais Toda Copacabana Que mora em frente ao mar de anil Nada é mais carioca Que a nossa copa Que o seu perfil Copacabana Copacabana De mar inteiro Do mar primeiro bem Eu me confesso pequeno Face a seu corpo moreno Face ao Atlântico Sul Papagamena Eu morrei Venha comigo pra tudo que eu quero dizer Que eu me confesso pequeno Face a seu corpo moreno Face ao Atlântico Sul Papagamena Que eu me confesso pequeno Face a seu corpo moreno Face ao Atlântico Sul Papagamena Tenho que parar no mar Eu estava dizendo ao Roberto Menescal Uns minutos atrás Eu só acredito em cantora possuída É como eu tenho que estar Quero ouvir a sua voz E quero que a canção seja você E quero em cada vez que espero Desesperar se não te ver É triste a solidão É longe ou não te achar É lindo o teu perdão Que festa é o teu voltar Mas quero que você me fale Caso eu perguntar se o que te fez mais lindo ainda Foi tua pressa Foi tua pressa A solidão precisa pra morrer E aí E aí E aí Mas quero que você me fale Que você me fale Caso eu perguntar se o que te fez mais lindo ainda Foi tua pressa Foi tua pressa Foi tua pressa Foi tua pressa E aí A solidão precisa pra morrer Por quando a solidão precisa pra morrer Por quando a solidão precisa pra morrer Amém Se é tarde, me perdoa Pois eu não sabia que você sabia Que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei mentindo, eu cheguei batindo Eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Trago desencantos e amores tantos Pela madrugada Se é tarde, me perdoa Vinha só cansada Se é tarde, me perdoa Mas eu não sabia que você sabia Que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei mentindo, eu cheguei batindo Eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Trago desencantos e amores tantos Pela madrugada Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Me perdoa Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Tão quieto de paixão Morre no ar O sempre mesmo adeus Meus olhos são Teus olhos Para nós Vem o mundo sempre amor O pranto que desliza Do seio de uma flor Terra, luz, anjo só Mil carícias você traz Beijo manso, luz e paz Brinca no ar Um resto de canção Um rosto tão serenado